e estamos dia 9 de setembro 2016 tá aí já colocamos lá três peças como vocês podem ver já trecho no lugar retirei a linha no momento agora vou por a quarta peça tá aí ó vamos por a quarta peça ali naquele quadradão que tá faltando e vai faltar só um pedaço da diagonal lá em cima lá tá certo vamos lá colocar mais esse mas esse pedaço aqui que tá aqui que é o único que tá sobrando mesmo tem outro não é e assim acabamos com as paredes que já estão tudo prontinha aqui o pau o o patrão que é um reboco grosso em dobro que ele quer por estante televisão que é furar quer botar prego de aço né lógico que não vai entrar prego comum só prego de aço porque não contém cal nossa massa uma parte de areia um quarto de cimento de cola um quarto de cimento comum é água é nossa massa geral para todas as as finalidades que usamos não contém cal então estamos ali já iniciando o reboco fechando a primeira camada de reboco como vocês podem ver não é muito grosso mas tem lá seu três oitavo aqui ó né ó e aí está saindo um reboco primeira capa e depois vamos fazer a capa de acabamento aqui nós fizemos já ó deixamos acabado e tudo mais mas o para o patrão que é mais grosso ainda não quer fininho que é mais grosso então vamos fazer outra capa em cima desse reboco já foi passado aqui ó vai ter duas capas de reboco então como ele quer forte e resistente vamos lá fazer né estamos aqui para obedecer ordem então estamos fazendo a primeira capa grossa e vamos fazer o acabamento por cima fininho tá bom ficamos assim deu seu se inscreva se no nosso canal esteja com as paredes em bloco aí está cada vez melhorando mais e vamos aprimorar mais ainda tá bom só aguardar